Olá, me chamo Nelson Wagner e estamos aqui no canal do Sistema Brasil. Hoje mostraremos alguns exercícios que usamos contra agarramento na parede. A ideia é mostrar para vocês algumas soluções. Eu posso tirar? Não é não? Ou... É mais difícil, né? Não é não? Ó... Ou... Porque os dedos estão virados aqui em um lado. E aí ele vai virar para o outro, né? Vê? Já movi ele. Tá? Aí eu posso fazer... Pronto. Ó, posso fazer assim. Deixa a atenção que eu estou movendo, ó. Tá? Eu posso fazer assim, ó. Vê? Ó. Pronto. Já posiciona ele do mesmo jeito, ó. Vê? Vou tirar uma, outra mão. Não sei se a mão corre também. Força, ó. Eu posso virar o corpo, ó. Ou posso... Ou posso... Relaxado. Sente que eu não posso. Força. Força. Isso. Eu quero ser bom. Você vai... Relaxa. Vai fazer para o presente. Isso. Vê? Ou... Agora é mais sacana. Ó. Ele está assim, segurando, ó. Eu posso empurrar essa perna para o lado. Agora ele criou um braço para mim. Aí, ó. Vê? E empurrou, ó. Aí é só... Deslocar. Tá? Ou, ó. Forte, forte. Vê? Ele fazendo força, né? Eu não. Eu só pulo, ó. E ele tem que fazer muita força. Ou... Ó. Ele empurrou. E... Tirando ele. Ó. Nossa exalma, hein? Vai, então, a pessoa fala. Vou te segurar. Aí, não, peraí. Tô indo embora. Ok? Te vejo. Aí, você respira. Tá? Se for para mim, não, não, foi. Mesmo da negra. Aí, escolha um lado. Levanta o meu. E... Tá vendo? Já tô aqui. Vou trocar tudo, né? Ok? O que você faz? No sistema, aprendemos a ter uma visão diferenciada das situações. Ao invés de vê-las como estresse ou sob pressão, pensamos da seguinte maneira. Isso é um desafio. Como eu posso superá-lo? No cura e vê no seu dia a dia, situações que você se encontra nessa encruzilhada, em que você pode escolher, ou ficar sob estresse, ficar mal, ou buscar isso como desafio e procurar a direção de superação. A gente está sob estresse, a gente fica triste, nosso sistema imunológico cai, a gente fica mal. E quando a gente pensa assim, estamos num desafio, numa ação de mudança, nosso corpo se prepara para essa mudança. Então, a primeira coisa que o sistema fala é como mudar a sua visão dos problemas. Então, quando a pessoa está atacando você, ou a situação da sua vida parece que você não tem saída, é muito pressão em cima de você, procure relaxar e respirar e olhar se, para uma direção ou para outra, você não consegue sair. No ataque frontal, por exemplo, você tentando estrangular você, ou mesmo empurrar você contra a parede, essa tensão toda, ao invés de você tentar lutar contra a pessoa, procure direcionar ela, procure direcionar essa energia, saindo pelo lateral, ou por um lado, ou pelo outro. Muitas vezes, a solução está aí, não lutar contra, mas aceitar essa força que está vindo em sua direção e redirecionar ela. Procure buscar isso através dos fundamentos do sistema. Nos sistemas, a gente aprende a lidar de várias maneiras com esse tipo de situação. Sobre o estresse, agarramentos, socos, chutes, tudo isso de uma maneira tranquila, procurando primeiramente se conscientizar da situação, analisar ela e ter a melhor resposta. Certo? Se você gostou desse vídeo, assine o nosso canal e receba as novidades. Deixe seu joinha, se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta que você queira fazer, entre em contato conosco, deixe sua mensagem com a gente. Tchau. Obrigado.